Nesse vídeo a gente vai precisar de pouca coisa, EVA na cor que você quiser, cola instantânea e um ossinho, tá? No caso aqui, é o que eu vou usar, mas você vai usar aí a imagem que você quiser. A gente vai precisar de um pedacinho de EVA assim, ó, medindo 5 por 13, tá? A gente vai fazer o que aqui? Vamos pegar a cola, passar aqui na borda e vamos dobrar aqui um centímetro ou quase, tá? A gente vai colar essa borda aqui, ó, ficando assim. Depois você vem com a cola, fecha. Você vem fechando. Ficou assim, ó. Agora você vem aqui com a cola novamente. Tem um pelo aqui. Vem aqui assim, faz o formato do círculo e prende. Separei assim. Agora a gente vem aqui. E... 40 vasilhinhas dessa aí, mini vasilhinhas, né? Para dog, no caso. Para decorar o aniversário, que vai ser da patrulha canina. Então lá eu vou mostrar para vocês como que a gente vai encher e usar aí as nossas vasilhinhas de EVA com tema patrulha canina. Então, aguardem. Eu vou mostrar para vocês lá na decoração. Gente, depois que ficou aqui na decoração, como é que tá? Olha só. Desse jeito fica bem legal com o tema da patrulha. Ó. Desse jeito fica bem legal com o tema da patrulha canina. E aí, eu vou mostrar para vocês. 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 Obrigado.